Sempre foi bem comportada, só que se perdeu Saiu com mais amiga errada e enlouqueceu Só curtia cinema, hoje só quer tequila Largou a faculdade, tá soltada a pista Seu traje não é mais de comportada A blusa é curtinha, tá faltando pano na saia Sua mãe laudece, tem saudade da filha Você deve, seu pai sempre reclama que você não sai da internet Seu namorado, ela toma Se demora, ela toma, toma Toma, tô, toma, tô, toma Sou me vida, ela toma Camarote, ela toma, toma Garota, toma vergonha Toma, tô, toma, tô, toma Garota, toma vergonha Toma, tô, toma, tô, toma Toma, garota, toma, que toma, que toma Sempre foi bem comportada, só que se perdeu Saiu com as amiga errada e enlouqueceu Só não tinha cinema, hoje só quer tequila Largou a faculdade, tá soltada na pista Seu traje não é mais de comportada A blusa é curtinha, tá faltando pano na sainha Sua mãe enlouquece, tem saudade da filha, cedefe Seu pai sempre reclama que você não sai da internet Seu namorado ela toma, sua bebida ela toma, toma Toma, 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 sua bebida ela toma No camarote ela toma, toma Garota, toma, vergonha Seu namorado ela toma, seu demora ela toma, toma Toma, 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 sua bebida ela toma No camarote ela toma, toma Garota toma, 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 toma Toma, 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 toma Garota toma, vergonha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Garota toma, que toma, que toma Sempre foi bem comportada, só que se perdeu Saiu com as amiga errada e enlouqueceu gráfico Não vai acontecer Vasco Obrigado.